A época do Campeonato da Madeira de Rallis arrancou com a prova em São Vicente, testemunhada em loco pelo Presidente da Federação. Nia Morim esteve na Madeira para... Ver, enviamos diversos quadros nossos aqui para a Madeira da FEPAC, e portanto a FEPAC está muito bem representada no primeiro rally aqui na Madeira, é esse o objetivo, para ver se alguma coisa estiver menos bem, para tentar corrigir para que esteja melhor no segundo rally. Haverá também uma formação, se eu ver, não é? Há uma formação, antes do rally dos Açores, portanto entre o rally São Vicente e o rally dos Açores, na segunda-feira, depois temos outra formação nos Açores. Uma das apostas da Federação este ano é o capítulo da formação. No Colégio de Comissários, composto neste rally por cinco elementos, dois eram da FEPAC. Quisemos saber porquê? Isso no passado não costumou muito acontecer? Poder... para nos inteirarmos de... exatamente da realidade e das especificidades da Madeira, para podermos estar mais atentos e vigilantes para bem do desporto na Madeira. Estou a ver que nesta Federação haverá aqui, olho atento, perante os prevericadores, não haverá contemplações? Não, pois não pode haver, a Federação está aqui e existe para isso mesmo, não é? Portanto, não podemos aceitar nem admitir que isso aconteça, em prol do desporto automóvel, portanto, vamos estar vigilantes, quer na Madeira, quer nos Açores, quer no continente, e é essa a razão porque estamos aqui em peso. As recentes declarações de Filipe Pires à RTP após a rampa da Ponta de Sol sobre o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina estão a ser analisadas pelo Conselho de Disciplina. Eu não posso pronunciar sobre isso porque essas declarações foram remetidas para o Conselho de Disciplina e, portanto, será o Conselho de Disciplina que tem autonomia para poder pronunciar sobre essas declarações. Não me pareceu uma má entrevista, mas... está bem. Como verde, jornalista tem que fazer o contraditório. Está bem, pronto, a opinião dele não me pareceu uma má entrevista, nem a ofender ninguém. Em matéria de regulamentar, esta direção da Federação Portuguesa de Autonobilismo e Karting promete continuar a ouvir os pilotos a fim de melhor regular. Claro, não só na Madeira como em todo o país, mas sobretudo na Madeira, que é o que nos interessa e nós estamos na Madeira, temos que falar da Madeira. Acho que fizemos um trabalho que tem que ser de enaltecer, porque ouvimos as partes todas envolvidas, tivemos a regulamentação pronta, veio para trás, foi para a frente, veio para trás até chegarmos a um ponto em que o consenso era maioritário. Obviamente que os plenos nestas pedras não existem, mas demos um passo em frente. Acho que o autonobilismo na Madeira este ano vai ser um ano bom, a primeira rampa teve mais 40 e tal por cento de participantes do que o ano passado, o Rally São Vicente tem 30 e poucos inscritos, tanto como soube saber. Com viaturas de topo, também. Com viaturas de topo também, e portanto eu acho que estão criadas as condições para termos um excelente campeonato aqui na Madeira. Será sempre esta FPA que se até ao fim do final do seu mandato sempre tenta ir a ouvir os praticantes? Eu acho que sim, porque isto é mais próprio de se fazer no final do mandato do que no início, portanto se estamos a fazer no início é porque vamos querer, eu acho que até que incrementar ainda mais nos próximos anos, é essa a finalidade e o objetivo. A direção da Federação atenta à modalidade e disposta a ouvir os praticantes.